Você que é um jogador que tem mais de mil pontos em Olimpíada, você participou de cinco Olimpíadas, você foi aplaudido em 1992 pelo time americano quando você entrou em quadra, você é conhecido no mundo inteiro como uma das figuras mais importantes da história desse esporte. Como é que essa mente, quando assiste, isso aí acaba sendo um pouco mais... Você acaba sendo um pouco mais exigente? Eu tenho que acalmar minha esposa, porque ela fica meio nervoso. Imagina quando eu jogava, como que ela era? Coitada. Tadinha mesmo, mas no final ela é uma psicóloga, por isso que eu nunca dei bola para a psicologia, porque eu tinha uma psicóloga em casa, que me botava para cima sempre. Então eu joguei cinco Olimpíadas e não ganhei nenhuma medalha. Tivemos duas grandes chances, uma foi em 80, quando nós perdemos para a Yugoslávia de um ponto. Na minha opinião, fomos roubados, porque o Marcelo passou assim, atrás do Mirza, Pim, falta porra, eu falei, não encostei no cara. Não tinha encostado mesmo, porque a gente era companheiro de quatro, falamos no quarto depois, que fomos roubados ali. E a segunda foi em 88, foi a grande chance da nossa geração. jogando contra a União Soviética, perdendo em dois pontos, o time fez o certo, vai lá, os caras ganham o jogo, eu fui lá e errei o arremesso. Então, esse arremesso aí, eu me culpo a vida toda por esse arremesso aí. E não vou esquecer nunca desse arremesso. Então, é assim, a gente lembra sempre dos desastres das nossas carreiras, mas sempre levantando em pé. Aquele arremesso lá fez a minha porcentagem cair muito, hein? Durante meses, porque eu não esquecia daquele arremesso. Então, infelizmente é assim. Não, felizmente é assim, né? Porque você levanta e tá aqui a bola que vai meter a última bola. E tem muitas outras bolas em fim de jogo, mas aquela eu errei. Nós não temos dez ou vinte chance, nós temos duas ou três. E uma dessas duas ou três eu errei. Jogador bom não pode errar o último arremesso. Entendeu? Aí eu não preciso de psicólogo pra me consertar, porque eu tenho um em casa. Uau!